fala galera do youtube tudo na paz rapaziada hoje não foi possível ter vídeo que caiu uma chuva de manhã eu esqueci a case com medo de molhar o equipamento né acabei guardando né mas aí ó deu pra salvar mas vai virar mas vai virar monstro bem grande metal grupper é isso aí é bom que vão com que vão vão que vão E aí